Música Oi divas, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo meio diferente Me deu uma vontade de fazer um vídeo diferente E eu nunca tinha feito uma make artística Então o vídeo de hoje, como vocês viram pela capa aí Vai ser um vídeo imitando a Laura Brito Que ela imitou uma gringa e agora eu vou imitar ela Enfim Eu não sei que merda vai dar Se ficar bom eu posto vídeo, se não ficar eu também não posto Eu só estou pensando aqui que eu vou ficar toda suja, toda branca Eu nunca fiz make artística Então pra mim me pintar toda Então Eu vou, estou olhando ali pra televisão como ela está fazendo Só que ela botou esparadrapo e tal Eu não vou colocar porque eu não estou com paciência pra isso, sabe? Já estou com medo do caraca Então eu vou fazer ali acompanhando, vendo o vídeo dela Já vi como é que é E vou tentar fazer Primeiro eu vou começar fazendo a marcação, né? Aí eu tenho um lápis branco aqui E vai ser esse lápis mesmo que eu vou fazer Deixa eu ver Então eu vou começar corrigindo minha sobrancelha Vocês já estão cansados de saber como é que eu corrijo Com o que eu corrijo, tá? Que ainda é essa palhetinha aqui da Ruby Rose Mas se você quiser um vídeo mais detalhado tem aí no canal, meu amor Tá? Só você Bom, eu não tenho as sombras iguais a ela Mas eu vou usar um tonzinho de... Essa palheta aqui é da... Da Jolie, uma coisa assim E eu vou tentar pegar a sombra mais aproximada com a dela, sabe? Vou tentar colocar o máximo possível Aí eu vou misturar esse... Esse tom aqui de marrom com esse tom mais avermelhado Pra ver se dá um tom de terra, sabe? Porque... Porque no vídeo dela tá bem assim, sabe? Tá um tom bem quente E eu vou esfumando aqui Agora eu vou pegar esse tom de vermelho Eu vou ver se vai ficar Vou mesclar os dois, sabe? Já ficou bem mais parecido, sabe? Não tá tão igual Porque a sombra não é a mesma Mas eu tentei fazer Algo que ficasse parecido Bom, agora eu vou estar usando um glitter dourado Porque ela usa bastante Bem aqui no início E eu não tenho nada pra poder, assim, colar Eu vou colocar com cola de cílios portiço mesmo E vai ser isso aí Eu vou vir com a sombra preta aqui no final Porque, né? Porque ela faz É uma sombra preta qualquer aí Da sua palheta aí, gente Só pegar Depositar E esfumar, né? Agora eu vim com o pincel limpo Só pra não ficar marcado, sabe? Tá limpinho mesmo Não tá com sombra Aí eu esfumo Depois eu venho E marco de novo Onde eu esfumei, sabe? Tá limpinho Bom, agora esse delineadão Que ela faz Que é bem difícil, tá? Eu não sei fazer Mas eu vou tentar, né? Bom, o delineado não ficou do jeito que eu queria Mas eu vou tentar acertar aqui com o corretivo Então, passei o lápis de olho Bem na linha d'água E agora eu vou vir com essa mesma sombra que eu passei A primeira sombra A primeira sombra que eu passei aqui em cima Eu vou estar passando a parte de baixo também Mas eu... Eu vou passar o corretivo primeiro Daí eu vou estar misturando esses dois corretivos, tá? Que é um amarelo E outro mais o tom da minha pele Que assim não fica tão estourado, sabe? Minha base da vida, como vocês sabem Que é a base da Fit Me Eu vou colocar na esponja Eu vou colocar aqui na esponja Pra poder estar aplicando Pra eu tentar não... Dar merda, sabe? Não dar merda Bom, vou vir com essa palhetinha aqui de contorno Deixa eu tentar abrir Vou pegar esse pó aqui Que é do tom da minha pele Com aquela mesma sombra que eu passei aqui, tá? Do início Eu misturei as duas E vou passar bem aqui embaixo Tá Daí agora esse pó todo que eu passei Eu vou tirar um excesso É porque na câmera não dá pra ver direito Mas eu tiro o excesso Bom, agora com a máscara de cílios, né? Taca ali a máscara de cílio Principalmente aqui na parte de baixo Primeiro a gente mede, tá? Pra ver se os cílios vai dar Agora eu vou passar meu iluminador Que já tá no finalzinho Porque esse iluminador É da Belly Angel E tá acabando Vou fazer a marcação aqui de novo Porque agora eu vou botar os cílios E já vou vir pra parte da tinta, tá? Então eu vou fazer a marcação logo aqui Pra poder fazer certinho Bom, já tá tudo finalizado Coloquei os cílios por tiço E agora eu vou botar o cabelo todo pra trás Pra mim poder passar a tinta, sabe? A tinta branca, né? Aí eu peguei um gel aqui Um gel do marido mesmo Só vou passar por cima Ela passou óleo de coco, né? Eu também tenho óleo de coco aqui Mas eu quero algo Fique mais definitivo Não sei Fique bem gata molhada Vou botar assim todinho pra trás A única tinta A única coisa que eu consegui arrumar Foi essa tinta fosca aqui Da Acrilex Eu nem sei se isso vai dar certo Gente, eu não sei Sinceramente Nem sei se a tinta tá boa Calma aí Deixa eu ver se tá boa Tá boa Agora é a hora Da verdade Ai, meu pai Tá parecendo um cantar minha Não é, mãe? Não é, mãe? Ai, mince Ai, meu pai Eu não sei Ai, minha mãe Ai, meu pai 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto